Algo em grande quantidade, porque eram 300 mil reais. E aí por volta da uma da tarde ele foge em plena luz do dia, pela avenida Moreiras. Quem é que revelou pra ele que tinha esse dinheiro todo lá? Alguém contou pra ele! Alguém contou pra ele! Alguém deu informação privilegiada pra esse safado, pra esse canalha que agora tá solto e a polícia procura. Enquanto a polícia procura, o bandido foi sepultado hoje em Jaguariúna. O corpo do aposentado de 70 anos morto, ao tentar salvar a própria filha durante um assalto nessa agência bancária. A Letéia Rodrigues é quem conta pra gente. Olhe na notícia. No velório do aposentado, a dor da saudade dos familiares e amigos se misturava com uma sensação de revolta. Falta de policiamento, né? A segurança que a gente tem hoje aqui no Brasil. Nós estamos aqui, até agora não apareceu ninguém dos direitos humanos pra defender essa família machucada, ferida. Minha sobrinha está lá dentro, ao redor do pai, toda machucada. Muito abalados, os parentes lembraram com carinho de José Rodrigues. Um homem bondoso, que ajudava a todos e mesmo aposentado, trabalhava com os filhos. Meu tio era uma pessoa muito boa, sabe? Ele sempre foi um homem bom, trabalhador. Ele criou os filhos dele com muito, muito, muito sacrifício pra acontecer isso, sabe? Não tem lei nesse país. Emocionada, uma das netas conta que o avô sempre defendeu a família. Ele era assim, a família dele, né? Se mexesse com a família dele, mexia com ele. Ele sempre defendeu a gente. E foi em uma atitude heróica, ao tentar salvar a própria filha, que o aposentado perdeu a vida. José Rodrigues, de 70 anos, morreu durante o assalto nesta agência bancária, que fica na Avenida das Amoreiras, uma das mais movimentadas de Campinas. O aposentado estava esperando a filha dentro do carro no estacionamento do banco. Adriana Rodrigues, de 40 anos, saiu da agência pela porta dos fundos, para não levantar suspeitas. Isso porque na bolsa dela tinha cerca de 350 mil reais, entre joias e dinheiro. Antes de chegar no carro do pai, a mulher foi abordada por um bandido. Ela reagiu, não quis entregar a bolsa e apanhou do criminoso que estava armado. José viu tudo. E na tentativa de ajudar a filha, partiu pra cima do suspeito, que atirou três vezes contra ele. Dois tiros atingiram o aposentado, que foi socorrido e não resistiu aos ferimentos. O bandido levou a bolsa da vítima e fugiu com o comparsa que estava de moto à espera dele. De acordo com os familiares, Adriana comprava joias de leilão e vinha de Mojiguassu pra Campinas, sempre na mesma agência bancária, para buscar os produtos e retirar dinheiro. José acompanhava a filha nas viagens. Ele tinha uma grande preocupação com os altos valores que ela carregava na bolsa. Quando a Adriana precisava que levasse, ele ia de companhia com ela mesmo. Não sei com que frequência ia, mas ele ia de companhia com ela. Até o momento, os bandidos não foram presos. A família do aposentado pede justiça. Nós esperamos dessa justiça que não demore tanto pra fazer a mudança dessas leis, pra punir com severidade esses tipos de bandidos, seja lá quem for que esteja envolvido. Uma tragédia, a gente tá inconformado. Esse é o Brasil, né, que a gente vive, a segurança que a gente tem. Esse é o Brasil que a gente vive, a segurança que a gente tem, gente trabalhadora, pagadora de impostos e que vive, né, pra poder entregar tudo pro bandido e quem sabe a própria vida. A Andréa Marques tá ao vivo comigo da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Eu quero que a Andréa assista comigo as imagens que a polícia divulgou, que você tá vendo em primeira mão aqui no Brasil. Gente, olha lá, a mulher sai da agência bancária, resiste, o criminoso tenta roubar a bolsa dela, o pai vai em direção à filha. Você vê que o pai não vai em direção ao bandido, ele não agrediu o bandido, né, ele não chutou o bandido, ele não fez nada. Ele foi defender a filha, nisso o bandido já tinha disparado três vezes contra ele. Você vê que ele cai, o bandido dá que vai embora, não vai embora não, ele volta. Volta, luta com a mulher, bate na mulher pra levar a bolsa da mulher. Olha lá, ele agredindo a mulher. Ele agride a mulher, o pai tá baleado. O pai já tá baleado inconsciente ali no chão e ele tá agredindo a mulher. Você vê a frieza do bandido, né. Nisso vai passar um minuto, que o relógio vai virar pra uma da tarde, né, vai passar um minuto, tem gente na rua, tem carro passando, né, e ele não tá nem aí, não tá nem aí. Ele vai, olha lá, encostou um carro ali, né, encostou um carro ali, e o bandido continua agredindo, continua atacando a mulher. Ele não tá nem aí. E sai, olha, foge com a bolsa da vítima, né, depois de balear o pai dela, que só saiu do estacionamento pra defender a filha. Só saiu do estacionamento pra defender a filha. Imagem que você vê em primeira mão aqui no nosso Brasil, gente, pra Campinas e região. Corta pra Andréia. Ela deixou ver a Andréia ao vivo, da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Campinas. Toda a polícia tá empenhada, Andréia. Ontem eu disse, aliás, tá lá no Facebook, você pode comentar. Eu disse, a polícia tá próxima de localizar o criminoso, já identificou o criminoso. Agora, o duro é se enxugar gelo, né, identifica, prende, a justiça manda soltar. Por isso que é importante a sua ação aí, a sua denúncia. Mas o, pelo menos o autor do disparo, eu tenho certeza que a polícia trabalha com a possibilidade de outros integrantes desse grupo aí, responsável pelo crime. Mas, com certeza, esse já identificado, a polícia toda empenhada em localizar esse criminoso. Tem os dados dele aí, Andréia? Enquanto a Andréia fala, me dá a foto, porque parece que tem uma foto do bandido aí. Quanto mais a gente divulgar, melhor pra ajudar o trabalho da polícia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, a pessoa que efetou os disparos aí, que matou o idoso de 70 anos, é Anderson Silva, de 25 anos. Ele mora no Jardim Palçurama. A polícia já fez várias diligencias por esta região e também por outras regiões. Ouviu parentes, testemunhas e vizinhos deste criminoso. A polícia também já pediu que a justiça expedisse o mandado de prisão temporária, que devem sair ainda hoje, Rodrigo. Agora, a gente viu as cenas aí do circuito de televisão e mostra bem como ele agiu. Primeiro, ele abordou a filha do aposentado, que saía pelos fundos da agência. Ele tentou levar a bolsa e ele disse durante a abordagem que sabia que ali havia joias. Como ela resistiu e não quis entregar a bolsa, ele continuou puxando ali a maleta. E foi quando o pai, o senhor José Rodrigues, tentou ajudar a filha e foi baleado. Ele efetou pelo menos três disparos contra o aposentado. Aí, já caído, o aposentado caiu por cima da filha, ele tentou fugir o Anderson da Silva, o criminoso tentou fugir. Voltou e continuou batendo na filha até que ela soltasse a bolsa. Hoje, a filha prestou depoimento e ela estava bastante machucada. Ela carregava... Não poderia ser diferente, André. Não poderia ser diferente. Foi quase um minuto de agressão, Rodrigo. O que mais me impressionou na imagem, eu pedi para que o pessoal aqui usasse a imagem novamente, é que o bandido foi certeiro. Você trouxe uma informação nova aí. Ele já disse na abordagem que sabia que havia joias dentro da bolsa. Ou seja, alguém passou para ele essa informação. E pode ser, inclusive, de dentro do banco. Pode ser, inclusive, de dentro do banco. A polícia não descarta isso. A polícia não descarta. Você vê a frieza, André, desse camarada. Que ele foi em cima da mulher, sabia pelo jeito que a mulher ia sair pelos fundos. Olha só a quantidade de informações. Ele sabia que tinha joias e sabia que ela ia sair pela porta dos fundos. Que ela saia pelo fundo. Ele tinha informação pra caramba. Verdade. Ela saiu pelo fundo até mesmo para não chamar a atenção. Exatamente. Para não chamar a atenção. Agora, ela deve ter comentado isso com alguém. E essa pessoa provavelmente falou para o bandido. E você vê que o pai, na verdade, quando ele vai em direção à cena do crime, ele não vai para agredir o bandido, não vai em direção ao bandido. Ele vai para proteger a filha. Ele vai tentar saber o que está acontecendo com a filha. É aquela correria, adrenalina. E o bandido, friamente, dispara três vezes contra o homem. De 70 anos. Ele cai em cima da filha. A filha cai sob a bolsa. E o bandido está lá, insiste para pegar a bolsa. Olha lá. Ele já abordou a mulher aí. A mulher, olha lá, ele tenta... Aí o pai vai ver para tentar entender o que está acontecendo. Nisso, ele já tomou tiro, ó. Já tomou os três tiros. Já está ferido. Ele tenta resistir. Nesse momento, ele cambalhou ali e caiu, ó. Vai mostrar exatamente... Olha, caiu sobre a filha, ó. Caiu sobre a filha. Num ato de proteção à filha. Ele foi proteger a filha. Esse bandido covarde tirou a vida de um homem de 70 anos. Quem é que passou a informação para esse bandido, hein? Como é que é o nome dele? É Anderson, é isso? Anderson da Silva, de 25 anos, Rodrigo. Olha, questão de honra para a polícia localizar esse cara, hein? Questão de honra para a polícia localizar esse cara. E tem que achar logo. Tem que achar logo. Você disse aí, André, que a justiça deve se pedir o mandado de prisão temporária nos próximos minutos, é isso? Nos próximos instantes, isso mesmo. Ele sabia, Rodrigo, a quantidade de joias que ela carregava. Olha, com ela estava 100 mil reais em cheque, 28 mil reais em dinheiro e 350 mil reais em joias. Então, ele sabia esse alto valor, essa alta quantidade aí, de um valor muito alto que a vítima carregava. Então, ele abordou sabendo, sim, o que ia fazer. E como você bem disse, ele não suportou aí com a movimentação de outras pessoas ali, das pessoas que estavam passando no local, não. Ele foi exatamente para cometer o latrocínio. Safado, canalha, tirou a vida de uma pessoa de bem. Ah, eu não tenho nem como classificar isso. Não tenho nem como classificar isso. Aquela cena lá, para mim, é chocante. O ano começa com a cena chocante, terrível, né? De um pai tentando defender a filha e baleado. Ele foi... Está lá na imagem. A imagem é clara. Ele não foi em direção ao bandido. Não é que ele atacou o bandido e o bandido atirou. Não foi nada disso. Ele foi em cima da filha, o pai, para saber o que estava acontecendo com a filha. E, de repente, o bandido disparou. Está lá, ó. O bandido está fazendo a abordagem da mulher. Anunciou o assalto. O pai está no estacionamento. Sai correndo lá em direção à filha. E na hora que ele chega em direção à filha, né? Ele já é alvejado por três disparos desse criminoso. Meu Deus do céu. Olha, parabéns à polícia que até o momento já identificou o criminoso. A prisão, tenho certeza, é uma questão de tempo. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível. Falou ao vivo aqui, Andréa Marques, trazendo em primeira mão essas imagens para você no nosso Brasil Urgente. Pode vir comigo aqui. A gente mal começou o ano, já tem que mostrar uma cena dessa. Ponto final no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Segunda-feira estou de volta com toda a equipe da Band Campinas a partir das 20 para as 5 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Está chegando o fim de semana. Cuidado para não virar notícia, hein? Até segunda-feira. Tchau para tudo.